O desarmamento no país foi uma questão vencida através de uma guerra cultural, onde foi vencida e ganhada por esta classe intelectual que quis e conseguiu desarmar todos os cidadãos de bem do país. Isso foi, graças, conseguido à mídia esquerdista, corrupta, covarde, maligna, ancorada por artistas que traziam em reboque todas as pessoas que eram a favor desses artistas, ou seja, artistas que foram comprados pelo governo corrupto. O que acontece? Existiam vários e vários dados mentirosos que eram divulgados e jogados para a massa. Foi uma falácia. Foi uma verdadeira falácia. Esses mesmos artistas que apoiavam o desarmamento, todos eles andavam com carros blindados e seguranças armados até os dentes. Vimos, percebemos, entendemos que fomos enganados, fomos desarmados para favorecer, auxiliar e dar voz à cortina de fumaça do marxismo cultural. Artistas que defenderam o desarmamento, tipo Ratinho e Angélica, ambos andavam com muitos e muitos seguranças armados até os dentes, sendo que o próprio carro do Ratinho era blindado. Como que cidadãos como esses estão falando a verdade? É claro que não. Eles foram comprados por esta cultura maligna instalada na mente das pessoas. Porque comprando esses artistas, como eu falei, traz em reboque todos os seus fãs fanáticos que não batem de frente com esse artista que fala em mídia nacional sobre tal situação. culturalmente, o marxismo cultural avançou de forma avassaladora frente ao intelecto possível que o brasileiro tinha para captar as informações, superando e instalando de forma sólida e macaquizando um por um, dia após dia. Para concluir o que a história nos joga goela abaixo, a falsa história, é que Hitler, Mussolini, Stalin, entre outros, eram de extrema direita. Que absurdo isso. Absurdo. Todos eles desarmaram os cidadãos. Ponto. Deixa com chave de ouro a questão de que, desarmando o cidadão de bem, indo contra a vontade do povo, e um governo que não atende às vontades do povo, um governo corrupto, maligno, covarde, sorrateiro, é muito fácil de controlar este povo, que está totalmente desarmado, à mercê de um povo, de um sistema governamental que não funciona. Foi isso que Stalin, Hitler, Mussolini fizeram. Desarmaram os cidadãos e implantaram a malevolência e todo aquele sistema socialista assassino e covarde. Obrigado. 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 Obrigado.